Oi, meu exigente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu, no nosso canal. E hoje a gente vai vir com um vídeo, gente, de comprinhas. Eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz agora no final do mês, tá? Que tava faltando aqui, meninas. Então, eu comprei umas coisinhas e eu vim aqui mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora começar esse vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar um joinha, me seguir nas redes sociais. E bora conferir esse vídeo de comprinhas comigo. Então, meninas, a gente vai começar com um creminho da Salon Line, gente, o Day After. Esse daqui, olha, ele é um gel, meninas. Ele é pra curvaturas 2, 3, A, B, C. Ele é gel líquido para Day After, da Todecaxos. E ele, contem, ele é com óleo de abacate, óleo de girassol e de panthenol, tá bom, meninas? Olha, pra vocês verem como que ele é, ó. Ele é um gel, meninas. Parece ser muito bom. Eu nunca usei ele ainda, tá? É um creminho bem gostoso, tá? Eu comprei agora, faço a resenha dele completo pra você estar vendo como que fica isso aqui no meu cabelo, tá? E eu paguei nele, gente, R$12,50. A segunda comprinha foi esse creme aqui, meninas. Olha. Esse daqui, ó, da Todecaxos para curvaturas 3, B e 3, C, tá? É creme para pentear, vegano, proteção UV, podemos sair com ele no sol, que vai proteger os nossos cachos. Ele contém óleo de argã, queratina e manteiga de abacate, gente. Ele custou R$15,60. Tem um cheiro muito gostoso. Também comprei, meninas, um shampoo e condicionador da Scala. Olha só, manteiga de karité, meninas. Eu comprei os dois por R$10,00. Eu paguei nesses dois aqui, tá, meninas? Eles têm um cheiro muito gostoso, como o shampoo e o condicionador. É um cheirinho muito bom, gente, pro céu. Cheirinho de manteiga de karité, né? Muito gostoso mesmo. Olha. Paguei R$10,00 aqui na cidade, o shampoo e o condicionador. Também comprei esse creminho aqui, gente. Ele é desodoreite corporal da paixão romântica. É a primeira vez que eu tô usando esse creme. Tem um cheiro muito gostoso também. Hidratante corporal, tá? Eu paguei nesse hidratante R$4,00 lá na Americana, gente. Comprei também, gente, Rolon. Comprei um Rolon Garota de Ipanema do Avon. Eu paguei em torno de R$10,00. Cheirinho muito gostoso também, esse Garota de Ipanema, gente. Comprei também, meninas, esse creminho de colágeno. Olha. Ele tem R$40,00. Comprei na Americana por R$1,80. Eu compro ele pra usar no rosto, gente. Eu uso muito esse creminho no rosto. Eu gosto bastante por ter colágeno. Comprei esse Renew. Comprei esse Renew aqui, meninas. Ele é muito bom. Gostei bastante. Comprei na promoção. Paguei R$34,90. Olha. E ele tem R$50,00. Comprei esse creminho aqui, meninas. De 1kg da escala. Paguei R$6,99 aqui na minha cidade. E parece ser muito bom também. Tem um cheirinho muito gostoso. E ele é um creme de tratamento condicionador, gente. Ele é mais cacho. Escala Expert. Para curvaturas 2, 3, 3, 4, A, B, C. Comprei também, meninas. Esse perfume aqui da Morena Flor. Paguei na promoção também. R$35,00. Olha o frasco dele. Olha só, gente. O frasco desse perfume. Da Morena Flor. Ele é uma belezinha, né, meninas? Tem um cheirinho muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Eu amei o frasco. Então, é isso, meninas. Essa foi a nossa mini comprinhas. Que eu comprei aqui no final do mês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muitos beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau!